E aqui nos estúdios da Rede Sim, em Linhares, eu converso com José Carlos Pompermaier, ele que é o idealizador de um curso Mestres do Chocolate, que vai acontecer aqui em Linhares de 19 a 21 de fevereiro, e uma segunda turma que está programada. Antes de falar desse curso, o José Carlos vai falar um pouquinho sobre o invento dele, que é uma máquina para processar a amêndoa do chocolate, a amêndoa do cacau, e transformá-la em chocolate. Tudo bem, José Carlos? Tudo bem. Como é que surgiu a ideia de construir essa máquina que processa amêndoa, coisa que a gente não tem aqui na região? Aliás, Linhares é um dos grandes produtores de cacau da região. Surgiu a ideia de alguns produtores que me encomendaram a máquina para fazer esse processo, e aí eu comecei a trabalhar nisso e conseguimos fazer, e fazer com êxito. E deu certo. Deu certo, muito certo. Hoje essa máquina já começa a ser produzida em escala, atendendo a pedidos, obviamente, e pode atender, inclusive, a pequenos produtores, a pequenas fabriquetas. Sim, é uma máquina que tem uma produção que, para pequenos produtores, o ideal seria juntar eles, porque ela é de alta produtividade, então ela ficaria ociosa, pequeno produtor. Formato cooperativo. O ideal é você ter três produtores pequenos, que poderiam intercalar, porque o ciclo de colheta é 21 dias. Então uma semana um colhe, outra semana a outra, e quando chegar na terceira semana, o cara já está com a máquina de volta novamente. Entendi. Mas você, inclusive, desenvolveu uma máquina também que você pode produzir o chocolate em casa. Sim. Uma máquina menor. Sim. Até pouco tempo atrás, você só conseguia isso comprando isso nos Estados Unidos. Muito caro, eu imagino. Não é muito caro, mas o produto é muito ruim. É. Entendeu? É um produto que dá muita manutenção, aí você dependia de peças, dependia de você trazer esse material, até chegar demorava, né? Então, nós vendo essa necessidade do pequeno produtor de chocolate, nós entramos para produzir essa máquina, mas uma máquina de qualidade, uma máquina toda de aço inox, uma máquina que vai ter uma vida útil aí. Olha que bacana. Muito grande. Pois é. E não dá para fazer chocolate também da noite para o dia, tem que passar por um pequeno preparo, né? Aprender algumas coisas. E o José Carlos pensou na ideia exatamente de fazer um curso, né? Trazer um curso com o grande mestre, que é o Rogério Kamek, que é referência nessa área, né? Sim. O Rogério é um mestre chocolateu, né? Ele tem uma indústria que produz chocolate em São Paulo. Ele tem uma fazenda na Bahia que produz amêndoas de qualidade. Então, ele participou agora em Seato, foi em dezembro, participou de um festival de chocolate lá, onde ele ficou em terceiro lugar com o chocolate dele. E vai trazer esses conhecimentos aqui para Linhares. Exatamente. Isso aí vai trazer esses conhecimentos para nós. Que bacana. Mais uma forma, né? Mais uma opção para quem quer conseguir uma renda extra aí, né, José Carlos? De repente. Exatamente. Uma pequena indústria. Ajudar muito quem produz o cacau ou quem quer comprar o cacau e produzir o chocolate. Aquela história que eu te falei, né? O chocolate todo mundo come, né? É verdade. Aliás, realmente, é difícil encontrar alguém que não goste do chocolate. Às vezes, tem aquele que não pode comer açúcar, mas pode produzir um chocolate diet. E hoje existe chocolate diet, chocolate sem lactose, sem glúten. Do jeito que a pessoa precisa se encontrar chocolate hoje. E um grande mercado aí, né? E um grande mercado. Bacana. Então, o curso Mestres do Chocolate será no dia, entre os dias 19 e 21 de fevereiro, uma primeira turma, e uma segunda logo na sequência, né? Trazendo essa qualificação, nesse preparo para as pessoas que vão fazer esse curso. E aí, posteriormente, elas vão, claro, produzir o próprio chocolate. Linhares, como a gente sabe, é referência no Espírito Santo, em toda a região, como grande produtor de cacau. Tivemos recentemente o Emílio Macedo Gomes Filho, que ficou entre os 18 melhores amêndoas, né? Amêndo que ele produz nas 18 melhores do mundo, né? No Salão do Chocolate de Paris. E agora, o Zé Carlos trazendo essa ideia aí, né? Esse projeto de uma máquina que processa amêndo do cacau e transforma depois no chocolate. Zé Carlos, obrigado pela presença, viu? De nada, estamos à disposição. Tá, Jódia Linhares, seguimos direto para São Mateus, com outros destaques da região.